Olá, meus queridos amigos, essa notícia é que nem uma bomba, gente. Quando se foi falado para nós a solidariedade, vamos mostrar. Ninguém disse jamais que vão ser mandados mencenários europeus, americanos, entre outras. Mas agora, então, silenciosamente, combatentes feridos dos Estados Unidos são levados de avião da Ucrânia para um hospital na Alemanha, gente. É. Enquanto sempre se falava que nós vamos mostrar a solidariedade através de mandar equipamento militar, agora, então, nós temos os primeiros combatentes que estão sendo levados de volta aos nossos hospitais aqui na Alemanha. Alemanha, o ponto central de tantas coisas. O exército dos Estados Unidos começou a tratar discretamente os americanos feridos e outros combatentes internacionais da Ucrânia em seu hospital militar em Landstuhl, na Alemanha. Isso está de acordo com o relatório do jornal New York Times. Cerca de 14 cidadãos dos Estados Unidos estão sendo tratados atualmente no Landstuhl Regional Medical Center, de acordo com o relatório. O New York Times descreve esse fato como uma nova e notável etapa no aumento do envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia. Talvez vocês lembrem, nos outros vídeos, eu já tinha falado para vocês que nós, o povo, a população, está levando passo a passo a se acostumando que cada vez mais os países ocidentais estão se envolvendo nessa crise, nesse conflito. Cada vez mais, passo a passo. Já mostrei, já falei em outros vídeos para vocês. E isso aqui é mais um sinal. O exército dos Estados Unidos começou discretamente a tratar feridos americanos. E outros mencenários estrangeiros que lutam na guerra da Ucrânia, bem como soldados ucranianos, em seu hospital militar em Landstuhl, no estado de Rheinland-Falz. O jornal americano classifica esse fato como um novo passo notável em direção ao maior envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia. E não só dos Estados Unidos, como também da Alemanha, gente. Porque o hospital fica aqui na Alemanha. Mas vocês sabem que o governo alemão fica caladinho e deixa tudo acontecer. No início da guerra, o governo dos Estados Unidos havia declarado que não queria enviar soldados, tanto os Estados Unidos como também a Alemanha e tantos outros países aqui da Europa, declarado que não queriam enviar soldados americanos para a Ucrânia. Os cidadãos norte-americanos foram advertidos contra o envolvimento nos combates. Foi falado, não, a gente não quer que alguém daqui e tal, né? Agora, de acordo com o jornal New York Times, o governo está fornecendo tratamento para as pessoas que lhe havia aconselhado anteriormente a ficarem longe da guerra na Ucrânia. Então, é assim, eu digo que, por favor, não se metem ali, porque isso é um negócio quente. E nós não queremos nos envolver nisso. Há mais do que já estamos nos envolvendo. Conselho. Aí o conselho não ajudou muito, porque muitos foram lá, particularmente, quem sabe, né? Se envolveram. E depois, quando estão na merda, o governo americano tira eles de lá e trata eles nos hospitais aqui. E o que é que o outro lado vai pensar disso, gente? O jornal aponta para o risco envolvido no tratamento de mercenários americanos. A Rússia, escreveu o jornal, a Rússia tem alertado repetidamente que qualquer expansão do envolvimento dos Estados Unidos, como também os seus aliados, né? poderia desencadear uma guerra mais ampla. Não é preciso ser um propagandista russo particularmente criativo para retratar voluntários americanos brandindo armas americanas e sendo tratados em um hospital do exército americano com tropas americanas de fato no local. Vocês podem ver, né? Que a Rússia, a qualquer momento, pode falar que outros se envolveram a mais. Muitas vezes eu penso assim, nós, Alemanha em particular, temos muita sorte que a Rússia não age mais forte ainda. Outros dizem, ah, a Rússia não tem aquilo que a gente pensa que tenha. O armamento deles está, ó, esquece. Ninguém sabe direito. Localizado próximo ao quartel general da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa em Rammstein, a base, a maior base fora dos Estados Unidos do mundo. Rammstein, o hospital de 65 leitos com um centro de trauma, é o maior hospital militar americano fora dos Estados Unidos. Durante anos, ele se viu como uma estação de passagem para milhares de soldados americanos feridos que saiam de avião do Oriente Médio ou do Afeganistão. Então, é fácil. O russo, de repente, dizer, oh, vocês estão mais envolvidos agora, então, chega. Vocês estão me percebendo? Esse hospital já tem uma história, né? Atrás de si. É, nós temos fatos e mais fatos aqui. Às vezes, até o Caio pode se enganar que, como esses dias, por exemplo, como é que foi ainda? Nem me lembro mais. Desculpem. Mas, nós tentamos sempre trazer as notícias atuais, certo? Então, pode acontecer que a notícia de hoje que foi publicada, amanhã já não é mais a mesma. Porque o tal, a tal pessoa, o tal governo, de repente, põe de novo o rabo no meio das pernas. e vai se recolhendo. E no dia seguinte, essa notícia já não é mais válida. Mas, como a gente sempre faz, as notícias o mais atual possível, claro que acontece também que tem notícias, nosso canal, que um tempo atrás, hoje são diferentes. hoje já tem uma explicação diferente das coisas. Mas, sobre aquilo que nós falamos, naquela, naquele momento, naquela ocasião, foi assim. Tá, gente? Então, não esquecem disso. O Caio também, além de poder se enganar, isso também pode acontecer, né? Mas, a gente tenta fazer o nosso trabalho atual, quer dizer que isso também possa mudar. Como, muitas vezes, notícias vêm chegando e mais chegando, e eu ponho uns números e daqui a pouco outro diz, ah, mas o número já, né? Mas, você sempre tem que ver também a hora quando a gente produziu o vídeo. Tá bom, gente? Forte abraço, mal no coração. Não esquecem de se inscrever também aqui no nosso canal para sempre estarem atualizados. Forte abraço. Até mais, gente. Valeu.